O que é isso aí? O carro tá sendo enterrado? Ah, tá sendo enterrado com o oxigênio. Ah, eu logo vi. Tá sendo enterrado com o oxigênio. Tá com o anel. O anel fica fora do túmulo. Apareceu um ladrão pra roubar o anel. O defunto vai levantar, só pode ser isso. Eu achei aí esses 10 reais ali, mas tem um anel. Cê tá aqui. Tem esse anel aqui, eu tentei tirar, mas parece que ele tá enganchado em alguma coisa que não quer sair. Eu não tenho muita força mesmo. O senhor queria ver se tira pra mim? Puxa ele, dá um jeito de desenganchar ele aí. O que ponto ele levantou o braço? O que ponto ele levantou o braço? O Salvador é o defunto, Salvador. O Salvador é o defunto. Caiu. Aí, agora, agora, o que vai fazer? É o cemitério ou não? Ali é cemitério? É cemitério, é cemitério, é. Mas tira mesmo. É o cemitério da quarta parada. É o cemitério da quarta parada. Vai, vai, vai depressa. Tira aí, eu te vi mais. Ai, 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 ai. Ai, 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 não é bom. Ela vai perder. Ela vai dar uma chuva. o que é isso? pega esse cerneu aqui por aí, que ele tá enterrando e você consegue pegar a ruta é... a ruta é engraçada vai lá esse aí não tem medo, não tem medo ele é com medo, ele é com medo não tem medo, não tem medo